Ah, se eu puder te mostrar de novo Faria tudo do mesmo jeitinho Sabe que faria tudo por você Mas, se meu pranto não cessar mais Vou ter que atrás de alguma nova droga Que possa me alimentar Que possa entorpecer E possa me aliviar Ficou assim, não fui eu quem decidiu Voltei pra casa para repensar Sua notícia me caiu Como uma bomba eu preciso andar Ficou assim, agora vou recomeçar Mas até lá vou ter que encontrar Alguma nova droga Que possa me aliviar Que possa me aliviar Posso me alimentar Posso me alimentar Entorpecer a falta Que o seu beijo tanto faz Que o seu beijo tanto faz Entorpecer a falta É o que eu quero agora Porque eu também preciso E quando eu só preciso de um pouco de canção E quando eu só preciso de um pouco de canção E quando eu só preciso de um pouco de canção E quando eu só preciso de um pouco de oração E quando eu só preciso de um pouco de oração É um leve Sentimento Que acalma Minha alma É um leve Sentimento Que acalma Minha alma Alguém vão te dizer Que é bobagem Que é pressão Eu te digo na verdade É como oração De tudo correu um pouco Da barriga a depressão Então me mostra o seu sufoco Que eu te trago a solução Da barriga Que eu te trago a solução Estamos por aí Se quiser nos encontrar E aceitamos dividir Dividir-nos bem-estar Dividir-nos bem-estar Dividir-nos bem Não é bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te entrego todo o meu depois Deixo tudo pra amanhã Não leve a mal Mas é que hoje deu, deu vontade De me isolar Me jogar nessa estrada Quem me buscar Não repare no estrago Eu já saquei Qual é que é real Que eu prefiro estar No meu universo Particular Particular No meu Onde deixo tudo pra... Sei lá O que é que dá De repente perdi o meu juízo Vem cá Vem cá Que é que foi Eu te entrego todo o meu Paraíso Eu te entrego todo o meu Paraíso É onde eu toco Você precisa colar Onde eu toco Você tem que experimentar Ah... 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 Estou encurralado pelo seu calor Atormentado pela sua dor Encantado por não ter que ser quem eu sou Serei quem não sou E as esquinas dão o compasso em ruas e avenidas Por vezes choram, por vezes trucidam Mas quando gritam nada sobra Nem roda de bamba E o estresse contamina Passa um instante e os sinais se abrem E nessa cidade Outra metade ainda está por vir Tranquilidade No fim do ano a gente foge daqui E amor, eu sinto muito pois me decidi Vou pra outro canto e já arrumei as malas No meu caminho não vai ter Pilantra cilada Tragédia anunciada Vou procurar o melhor abrigo Onde eu possa exercitar o meu compromisso Felicidade não se encontra por aqui E na verdade E na verdade Eu não confio nos sinais nem nas metades Por isso eu decidi partir Faço um instante e os sinais se abrem Faço um instante e os sinais se abrem Nessa cidade Outra metade ainda está por vir Outra metade ainda está por vir Eu não confio nos sinais nem nas metade E na verdade Eu não confio nos sinais nem nas metades E na verdade Eu não confio nos sinais nem nas metades E na verdade Eu não confio nos sinais nem nas metades Nessa cidade Outra metade ainda está por vir Tranquilidade Tranquilidade No fim do ano a gente foge Vamos lá Ver o que o jornal mostra Não deu pra ver Não deu pra ver Que estou um pouco por fora Qualquer um pode perceber Que faltou amor Qualquer um pode perceber 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 Realizei que estava bem mais perto do fim Sem você Não sei por que, acabei errando e vim sufocado Sobre o seu brasão Eu não combino com o seu estilo Autoritário, jeito de mandar Eu preciso exercitar Meu coração precisa exercitar Alguma força de expressão Alguma força de expressão Realizei O que está faltando pra mim Realizei O que estava bem mais perto do fim Sem você Realizei O que estava bem mais perto do fim Sem você E Estava bem mais perto Estava bem mais perto Estava bem mais perto Estava bem mais Estava bem mais Estava bem mais Amor Cê sabe que falta o amor Cê sabe que falta o paixão Cê sabe que falta o amor Cê sabe que falta o paixão Cê sabe que falta o Cê sabe que falta o Amor Cê sabe que falta o Cê sabe que falta o Cê sabe que falta o Amor Cê sabe que falta o Amor Cê sabe que falta o Cê sabe que falta o Solidão Eterno em fim da solidão Me traz seu calor E quem sabe eu te faça uma nova canção Solidão Justa e amiga, solidão Me falta o amor, sinto lhe dizer então Me diz por favor qual é o mal em sonhar em vão Me falta o amor Vai voltar quando a roda do mundo interagirá Seu amor me deixou sozinho com a solidão Vai voltar Vai voltar Solidão Solidão Eu luto o tempo todo contra essa Procuro um abrigo contra a escuridão Quem sabe num jogo ou num copo Encontre a razão Me diz por favor Me diz por favor Vai voltar Quando a roda do mundo interagirá Seu amor me deixou sozinho com a solidão Vai voltar Quando a roda do mundo interagirá Seu amor me deixou Completamente só Completamente só Completamente Completamente só Completamente 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 Vente!